Olá pessoal, e hoje mais uma vez aqui, falar um pouquinho de Ray-Ban e essa marca maravilhosa de óculos, não mais importante, mas conhecida no mundo Então, muita gente já conhece, o 2140 Wayfair Modelo mais inclinado 2132 New Wayfair Menos inclinado Mais anatômico E hoje, vamos estar falando do 2187 Wayfair Nomad É um lançamento da Ray-Ban que traz uma característica nova Como todo mundo já conhece, a Ray-Ban traz essa caixa Bem impressa E os óculos da Ray-Ban tem vindo comumente Com essa certificação aqui Com esses dados, geralmente que está aqui, o óculos vai estar dentro da caixa Vem esse estojo Bem impresso aqui o clichê Pode vir um estojo preto também E aqui, toda impressão é bem feita Geralmente quando você pega um estojo falso, artificial, você vê que A cópia é bem grosseira As costuras são bem feitas Acompanhando todo o detalhe do óculos Não tem muita rebarba, linha solta Então é bem legal Hoje a Ray-Ban É fabricada pela Luxótica Que é uma empresa italiana A marca é uma marca americana Que foi comercializada Para a Luxótica Hoje eles que fabricam É uma das fábricas As maiores fábricas de óculos do mundo E vem uma flanela De limpeza a seco Esse aqui é um certificado de garantia Que fala sobre o que é o óculos O que ele proporciona Várias línguas Tipos de assistência E aqui está lá Não mais não menos Que o 2187 Um belo exemplar O Eiffel Nômade Ele tem As hastes Em tamanho de 140 milímetros Bem grossa Bem robusta Deixa eu mostrar aqui O Eiffel Tradicional Olha lá A diferença Olha a diferença De inclinação Dá para vocês Terem uma noção Ele traz O tamanho De 54 milímetros O diâmetro das lentes Ele forma mais quadrado Um pouquinho E a ponte aqui 17 milímetros Geralmente Um óculos bem robusto Vai passar de pai para filho De mãe para filho Porque o acetato Não acaba nunca Protege muito as lentes As lentes São em cristal endurecida Isso é um cristal endurecido A maioria dos óculos Raiban 90% mais ou menos Vem com esse tipo De lente Aqui ele está Em acetato preto Brilho Com lentes G15 Que é uma das lentes Mais usadas Da Raiban Traz a insignia Da marca Aqui em dourado E traz aqui O detalhe Da RB Na lateral Gravado a laser Ele vem também Com uma resistência Muito grande Chaneira tripla Ou Dobradiça tripla Deixa eu mostrar aqui Por dentro Para vocês verem Olha lá Isso é uma resistência Muito grande O óculos Geralmente Aguenta O tranco Vários Desaforos Vamos dizer assim Ele Ele aguenta bastante Deixa eu pôr ele no rosto Para vocês verem Então Provando aqui Ele fica dessa forma Tamanho do aro 57 Como falei A ponte Ela é mais estreitinha Ela fecha mais Nesse caso Deixa eu mostrar aqui O EFER tradicional Para vocês poderem comparar Então Agora que vou mostrar O EFER New EFER Então São Releituras Que a Ray-Ban Vai fazendo E vai criando Né Para vocês poderem Ter mais variações Do modelo Então Esse é o EFER NOMAD Vou provar Os Outros Para vocês Verem como é que fica No rosto Tô lá New EFER E o EFER Tradicional Ele Ele é bem agressivo No ataque Da inclinação Nesse caso aqui Tem algumas óticas Que conseguem fazer Uma desinclinação Do formato Mas Tem que ter muito cuidado Para não danificar a armação Não estragar a armação Olha lá A inclinação É muito grande Esse é o EFER NOMAD Deixa eu mostrar aqui Por dentro Para vocês terem uma noção Ó Espetáculo Lente endurecida Em cristal Como eu falei 90% dos óculos São em cristal Endurecido O que que significa isso? É No caso de um impacto Vai proteger Sua visão No caso De uma queda Do óculos Ele vai É Estar protegendo De uma De um De quebrar Se cair o óculos No chão E mesmo se quebrar Ela só vai sofrer Avarias e trincas Não cortantes Não tão cortantes Por quê? Porque o endurecimento Das lentes Que é feito De uma forma De aquecimento Ele entra Num forno Aquecido E ele é resfriado Com jato de ar frio É Muito rápido O resfriamento Então ela Consegue Condensar E aumentar A resistência Das lentes Raibã Então é isso aí Ó Quando você vê Um óculos Dessa forma Performado A gente tem Lá Nos outros vídeos Do Youtube Que mostra Alguma É teste De resistência A lentes Raibã A gente solta Uma lente Da Raibã Endurecida No chão Ela pula No chão Duas Três Vezes Não quebra De um metro De altura Se você pegar Uma lente Paralela Que foi o que a gente fez Solta no chão Um pirata Ela espatifa No chão E traz um risco Seríssimo A saúde ocular Então muitas vezes A gente fala Olha cuidado Não comprar o pirata Não comprar o falso Não é questão De querer vender É porque Realmente a orientação Da qualidade Faz toda a diferença Depois De uma avaria Na visão É irreparável Muitas vezes Então tem que ter Esse cuidado Então é isso aí pessoal Terminando de mostrar O óculos aqui Vem o simbologia Da Raibã Maste bem larga Ele formatou Bem quadrado E as lentes G15 É Queria deixar também Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Quem gostar Do vídeo Pode estar Perguntando Sobre outros óculos E eu vou deixar Na descrição Tem uma loja virtual Que a gente gosta De estar indicando E quando você quiser Comprar esse óculos Lá Ou receber ele No conforto De sua casa Eles Tem um atendimento Bem legal Eu vou deixar lá Na descrição VisioStore.com.br E eles podem estar Atendendo vocês aí No conforto Você comprando Vai receber o Seu Wayfair Nômade Aí no conforto De sua casa Pode Pode também Estar pedindo aí O New Wayfair Pode estar pedindo O Wayfair Tradicional Né 2140 Qualquer um deles Você vai estar Bem assistido Então eu queria Deixar aí É Um agradecimento Todo mundo Que está lá Pedindo Novos vídeos Sobre falar Sobre outros óculos Que Sempre Motiva a gente A gente está fazendo Novos vídeos Conta com a gente Sempre que você tiver Algum modelo Que vocês gostarem Que viu em algum lugar Mesmo que não for Da marca Só pedir A gente tenta Estar buscando E fazendo Um review Para vocês poderem Estar comprando Sem o erro Sem Sem correr risco Beleza pessoal Então é isso aí Vou deixar aqui Os endereçamentos Lá embaixo E até o próximo vídeo Aí